O que é? Ah, mano. E cadê a? A bailarina maluca, zé. A bailarina maluca, zé. Caraca. O nome dela roubou o batidove. Caraca. 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 Mano, ela é muito forte, zé. Eu não vou aguentar, não vou tankar, não vou tankar. Não vou tankar. Caraca. Ela olha, ela pulando, zé. Ela joga uma poça roxa. Calma. Calma. Toma o punish. Toma o punish. Aqui. Calma, calma, calma. Ai, pulei. Boa. Vem pra cá. Toma pra lá. Estourei. Ah, fracote. Quebrei ela no meio, zé. Também, mano. Caraca, zé. Tem um tratorzão aqui, maluco. Caraca. Será que a gente consegue levar pra casa, zé, esse trator? Zé, se eu... Ah, se eu levar pra casa, esqueça tudo, né? Ó. Ó, 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 ó. Caraca, moleque, isso aí cantando pneu.